Vamos lá, vamos falar de Copa do Nordeste, o Santa Cruz garantiu um bom resultado no jogo de Ieda. No estádio do Arruda, lotado, o campinense não se intimidou e chegou animado diante do Santa Cruz. Mas não demorou para o torcedor do Santinha ficar animado com esse chute venenoso do Grafite. E olha a chance que o Leandrinho perdeu para o desespero do torcedor. Até que o Santa Cruz, enfim, foi efetivo. O Grafite aproveitou falha do goleiro e desviou de cabeça, fazendo Santa Cruz 1 a 0. Mas ainda restava muito tempo para a Raposa correr atrás do prejuízo. Pelo lado do Santa Cruz, o Grafite estava furioso, atrás de mais um gol. E o cenário mudou na etapa final, tanto que o time da Paraíba chegou a empate. Thiago Sala aproveitou o cruzamento e completou para a rede, para deixar tudo igual. Olha que a bola desviou no Grafite. Aí a rivalidade chegou de vez. Os dois, em busca do desempate. O árbitro prometeu o jogo até os 48. E o Bruno Moraes foi o herói da partida. De pé na direita mandou para o gol e tirou a tristeza do rosto do torcedor tricolor. O árbitro finalizou a partida. O jogo decisivo está marcado para o próximo domingo, no Amigão. Amigão. Amigão.